Essa aqui é a Guaporé. Quem tá querendo comprar um carro Chevrolet tem que passar nessa loja antes de fechar negócio. Por quê? Uma loja que vende muito à toa, não é, né? E é por isso que a Ira já separou aqui, olha, alguns preços pra gente passar. Vamos falar do Celta, então, Ira? Vamos lá. Celta, ano? 2001, 2001. Temos a pronta entrega e temos também pedido via internet a partir de R$ 13,918. Ah, tá. Então via internet a partir de R$ 13,918, é isso? Isso aí. Temos também alguma coisa pronta entrega. Taxa de juros, como é que tá? Ah, temos, fazemos qualquer negócio, temos taxa de juros pra linha Corsa Sedan Wind, promoção pro final de semana aí. Taxa a partir de R$ 0,99. Pra Corsa Sedan Wind. Sedan Wind. Tá, vamos dar uma ideia de preço do Corsa Sedan? Sedan Wind estamos a partir de R$ 17,400. A partir de R$ 17,400. Esse é o preço aqui da Guaporé, que você vai fechar um grande negócio assim. E outra forma de pagamento? Diversas. Você vem até aqui, faz a sua proposta, vê como é que você pode pagar o carro. Uma ideia assim, vai. Quantas vezes vocês estão fazendo? Ah, fazemos até 48 vezes. Troca com troco, consórcio. Aceita carta de crédito também? Carta de crédito, tudo, tudo. Vamos falar de mais um carro então? Pode ser o Astra? O Astra GL. Astra GL é o motor 1.8, duas portas, a partir de R$ 25,490. Ok, então tá feito aí o desafio, uma concessionária que vende muito carro aqui em São Paulo é aqui na Alameda Dino Bueno. Abre todos os dias, de domingo ou domingo? Tá, o número aqui é 266, né? 266, sábado e domingo, das 9h às 18h. Então tem que correr aqui pra Guaporé que você não vai se arrepender e faça a sua proposta. Agora tem mais. Comprou qualquer carro aqui na Guaporé, vai ganhar o quê? Um convite familiar pro Hopi Rá. Olha que legal, então fala o telefone que o pessoal vai correr pra cá, viu? A criançada, então agora vai obrigar o pai a vir, né? No 3226-6777, Guaporé é promissível.